Notícia compartilhada pelo Jornal Tribuna, dia 5 de fevereiro de 2021, ao meio-dia e 51, meio-dia e 58, acho que foi meio-dia e 51. Família procura por mulher desaparecida em Ribeirão Preto. Tomara, né? Tomara que eles encontrem o mais breve possível, porque esse tipo de situação aí vira e mexe que tem acontecido muito e muito complicado. Que Deus e Maria os abençoem. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Jornal Tribuna postou no status, perdão, no particular do WhatsApp. Passou pela primeira vez? Conhece o canal? Por favor, conheça. Conhecendo e gostando, se inscreva. Nos ajuda a crescer. Dê o joinha nos assuntos que você considera importantes e que muito também vão nos ajudar. Tem mais aqui na bota.